. 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 prepara, prepara gente, depois de duas horas de espera esse bicho levinho acabou de sair da água ele está magrinho olha lá, hipopótamo é uma espécie criada em cativeiro agora ele vai almoçar lá na toca dele vem pra cá, Mazzaropi ei, checão